Então seja bem-vindo ao Dia D desta semana, o Dia D que segue ao Dia D especialíssimo de ontem e também ao Tink-Tong de ontem à noite. Ora, como sabe, o Dia D é um programa criado aqui no âmbito do canal Acordo do Dinheiro para olhar para o país a partir da direita. E o que é que vamos falar hoje? Naturalmente, a sequela do que aconteceu ontem nas eleições legislativas. A saber, derrota histórica da extrema-direita, uma grande derrota do PSD, uma maioria absoluta que ninguém estava à espera, nem o próprio António Costa. E, finalmente, o que se pode perspectivar, que é a reconfiguração de toda a direita portuguesa. Ora, como sabe também, no Dia D temos quatro comentadores residentes que vão alternando. Hoje estão comigo o Rui Ramos e também o João Marques de Almeida. João, queres começar tu? Posso começar. Boa noite, Camilo. Boa noite, Rui. Boa noite aos telespectadores. Ainda estás a pensar? No nosso primeiro dia, de um Portugal socialista. Antes de ir para a direita, quero começar. Porque ontem, quando acabámos o especial sobre as eleições, ainda não havia a confirmação de que o PS teria maioria absoluta. Já era muito provável, mas não havia a confirmação. E, por isso, do mais elementar fair play eleitoral, dar os parabéns ao Costa, que teve uma grande vitória. O Costa e o PS tiveram ambos uma grande vitória, a maioria absoluta, inesperado. Quer dizer, mais uma vez as sondagens erraram. Desta vez o que foi, o que é novo é que erraram contra o PS, não erraram a favor do PS. Isso é que é novo, quer dizer, portanto, esta ideia das sondagens que o PS e o PSD estavam tac-a-tac, empate técnico, não estavam. Não é? A verdade é que não estavam. E o PS ganhou e mereceu ganhar e temos que lhes dar os parabéns. Há outro lado que, apesar de tudo, não é mal para a democracia portuguesa, apesar de tudo que Sócrates deixe de ser o único que conseguiu uma maioria absoluta à frente do PS. Muda a equação. O PS, neste momento, é um partido hegemónico à esquerda. Para quem é de direita, são boas notícias. O Bloco e o PCP terem baixado tanto, o Bloco passou de 19 deputados para 5, é o novo partido do táxi, tem que ser um taxista tolerante, que deixa ir 5 passageiros, mas é o novo partido do táxi. E o PCP também caiu. E o PCP também caiu muito. Caiu muito, não só caiu muito, mas não conseguiu eleger figuras relevantes do partido e da história do partido, por exemplo, os dois militantes que substituíram Jerónimo e Sousa na campanha eleitoral. João Oliveira. João Oliveira não foi eleito e João Ferreira não é deputado, não estava nas listas, portanto, eu acho que isto é um problema para o PCP. E António Filipe, um histórico também não foi eleito. Exatamente, mas isto é um problema para o PCP. Mas o outro lado é que temos um PS claramente hegemónico à esquerda e temos a direita fragmentada. Neste momento é o cenário político em Portugal, é um PS hegemónico à esquerda e uma direita fragmentada. O que espanta-me em alguns comentários que já vi hoje, e sobretudo feito por pessoas de direita, que continuem nesta fantasia de que o PS virando à esquerda tem uma maioria absoluta. O PSD não pode virar à direita porque perde. Quer dizer, esta desigualdade de tratamento entre o PS e o PSD entre a direita e a esquerda é uma coisa extraordinária, sobretudo vindo da direita. Portanto, o PS pode virar à esquerda e tem maioria absoluta. O PSD, coitado, não pode virar à direita porque se virar à direita perde. E mais, eu ouvi já hoje pessoas, ou já li pessoas de direita, dizerem que o que penalizou Rui Rio foi não ter sido absolutamente claro que não queria nada com o Chega, que não fazia nenhuma coligação com o Chega. Portanto, o PS pode virar à esquerda e tem maioria absoluta. O PSD não pode virar à direita porque se virar à direita é um perigo enorme. Portanto, qual é a conclusão que se tira? Para pessoas de direita, ou que se dizem direita, em Portugal a esquerda pode ganhar eleições com maioria absoluta. A direita não pode ganhar eleições. Só pode ganhar disfarçando ou dizendo que não é de direita. Rui, maioria absoluta. E também fiquei espantado com tanta gente, à direita mais uma vez, otimista com a ideia de que o PS, agora livre da extrema-esquerda, vai finalmente fazer as reformas que não fez nos últimos seis anos. Não, que reformas não vai fazer. É espantoso. Não, mas é espantoso esta ideia. Primeiro, o PS não estava, ninguém tinha obrigado o PS a ficar refém da extrema-esquerda. Era o PS que em 2015 tinha ficado, tinha aproximado do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda para fazer uma maioria e impedir um governo de direita depois de ter perdido as eleições. Portanto, ninguém empurrou o PS para lá. O PS estava lá. Depois, há também uma percepção errada do que é que aconteceu à esquerda. A ideia de que a extrema-esquerda desapareceu é uma ilusão. A extrema-esquerda, o seu voto entrou no Partido Socialista, nitidamente. É isso que aconteceu. Há dentro do Partido Socialista, neste momento, correntes que, para essa extrema-esquerda, a representam e com que estão satisfeitos e com a possibilidade do Partido Socialista se tornar essa grande frente de esquerda, incluindo a extrema-esquerda. Além de, claro, os núcleos que, outrora, protagonizaram e imobilizaram a extrema-esquerda, continuam no Parlamento com quatro, com cinco, seis deputados. Mas lá estão e, como alguém do Bloco de Esquerda disse, isto é um ciclo. O Bloco de Esquerda já teve menos. Um dia talvez possa vir a ter mais. Desconfio que talvez não. Mas está representado no Partido Socialista. Depois é a ideia das reformas. As pessoas não perceberam mesmo porquê que o PS não faz reformas. O PS não faz reformas porque isso atinge a sua base eleitoral. Uma base eleitoral que funcionou perfeitamente nestas eleições. Uma base que é o Estado, são os dependentes do Estado, são os três milhões de reformados, são os setecentos mil funcionários por uso. É espantoso como é que o PS, apesar de tudo, só teve dois milhões de votos. Quer dizer, portanto, muita gente desta, apesar de tudo, não vota com os seus... Resiste ainda àquela... Apesar dos seus interesses, não vota no PS. Ao apelo do Partido Socialista. Portanto, o PS não vai ceder poder. O PS não vai ser generoso ao ponto de preparar a viragem para um futuro governo de direita. Não vai fazer isso. Vai fazer aquilo que fez até agora, que é aquilo que corresponde aos seus interesses, às suas ideias. E, portanto, se não for obrigado por nada, não for obrigado por nada externamente, a governação não vai ser, provavelmente, talvez tão fácil como foi até agora. Agora, se as taxas de juros subirem, vai ser necessário manter os equilíbrios orçamentais de outra maneira, para além daquela com que se contou dos juros baixos. Mas há as cativações, há essas coisas todas. Mas é isso aos impostos. E subir e os impostos. Essas coisas todas que eles já fizeram até agora. Portanto, uma ilusão completa. Isto é, há muita gente à direita que ainda não percebeu o Partido Socialista, não percebeu o que aconteceu. E também não percebeu o que aconteceu depois à direita. Estás preocupado com a maioria absoluta? É claro que estou preocupado. Neste sentido, o PS já era quase, portava-se como se tivesse maioria absoluta, sem a ter. E agora? Eu, claro, estou preocupado com a maioria absoluta. Nós sabemos como é que o Partido Socialista se comportou entre 2005 e 2011. Em 2005 e 2011, estava lá José Sócrates, e todos aqueles que estão agora lá no poder estavam com ele. e nenhum deles contestou aquele tipo de governação. Nenhum deles se distanciou daquela tentativa de tomar conta da economia, de tomar conta do Estado, da economia, para controlar a sociedade. É o que eles vão fazer agora. Quer dizer, é o que eles estavam a fazer, é o que eles fizeram, é o que eles sabem fazer, é aquilo que corresponde à ideia que o Partido Socialista tem da sociedade. Há aqui uma visão socialista do Estado e da sociedade. Vamos ter um Partido Estado a tentar controlar a sociedade. Isso vai manter a estagnação económica. Vamos continuar no caminho para o país mais pobre da Europa. As famosas gerações mais qualificadas de sempre vão ter como grande horizonte a imigração. É isso que vamos ter. Vamos ter talvez mais dificuldades com a maioria do PS. E o PS vai fazer aquilo que sempre acreditou. A direita ainda não percebeu que a esquerda é o Partido Socialista. O Partido Socialista não é uma direita que estava refém do bloco de esquerda. O Partido Socialista é a esquerda em Portugal. E, portanto, enquanto a direita não perceber isso, e não percebeu, e viu-se agora, mesmo depois dessas eleições, continua a não perceber que aquilo é a esquerda, que o Partido Socialista é a esquerda. Como o Partido Socialista diz constantemente, o Partido Socialista aí diz constantemente, nós, a esquerda, prefere negociar com o PCP e com o bloco de esquerda. É a política de esquerda que faz. Isto é, o PS, esta ideia de finalmente ficou, libertou-se da extrema-esquerda. Rui Rio andou de 2018 até agora a tentar libertar o PS da extrema-esquerda. O PS nunca quis. O PS nunca quis isso. Nunca se interessou por isso. É a esquerda. Sim. João, com maioria absoluta, agora a pergunta que se tem que colocar é o que é que... Primeiro, duas perguntas, aliás. A primeira é, faz sentido a direita continuar a fazer esta cerca sanitária em relação ao Chega? Eu já vou ao Chega, só queria dizer o ponto da maioria absoluta e reforçar o que o Rui disse. O Rui tem toda a razão. Este resultado da maioria absoluta é a maior demonstração para o PS que eles não precisam fazer reformas. Porque eles foram premiados por não fazer reformas. Eles foram premiados como a maioria absoluta por não fazerem reformas. As pessoas nunca iam riscar nada. Não quer... O PS é o partido que está a gerir o declínio de Portugal de uma maneira mais suave possível. É esse o mandato que os portugueses lhe dão e é esse o mandato que o PS tem. É o sapo colocado na panela com água fria que lentamente... Exatamente. E em relação à esquerda, como diz o Rui, o PS é a esquerda. António Costa, no dia em que fez o discurso na Assembleia República, quando ela foi dissolvida em outubro, disse claramente, eu nasci à esquerda, eu sou de esquerda, toda a vida fui de esquerda, governarei sempre à esquerda. E as pessoas já se esqueceram. Há já se tem esta ilusão do confronto PS-PCP. A principal razão por que Mário Soares combateu o PCP não foi tanto pelo PCP ser de esquerda. E não era isso que assustava Mário Soares. O que assustava Mário Soares era o PCP ter o apoio de uma superpotência chamada União Soviética. E de Moscovo. Isso é que assustava Mário Soares. E se desapareceu, o PCP deixou de... Não assusta o PS. Alguém julga que o PCP assusta o PS. Neste momento, sem Moscovo, sem União Soviética, não assusta nada. Como se viu, aliás, quer dizer, o Costa meteu o PCP e o Bloco no bolso sem qualquer dificuldade. O Chega. Eu acho que não faz sentido nenhum continuar a fazer este cerco sanitério ao Chega. Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. O Chega começou... é um partido de protesto. Quando alguém como André Ventura quis criar um partido novo... E André Ventura quis criar um partido novo porque, basicamente, Rui Rio quase que o forçou a sair do PSD. E as pessoas já se esquecem que André Ventura disse que gostava de ter uma conversa com o Rui Rio, de explicar a Rui Rio como é que ele via o PSD e como é que o PSD se devia posicionar na política portuguesa e na frente da direita. Rui ignorou André Ventura e, basicamente, até praticamente disse que seria melhor para o PSD uma pessoa como Ventura sair do PSD do que ficar no PSD. Ora, quando uma pessoa quer criar um novo partido político, se olharmos para o mapa eleitoral como um mercado, tem que, obviamente, criar um partido político de insatisfeitos. Quem é que é o seu eleitoral? Quando se cria um novo partido político, quem é o seu eleitoral? São aqueles que estão insatisfeitos com os partidos que existem. Porque os que estão insatisfeitos não vão votar no novo partido político. E é isso que Ventura tem feito. E tem feito com talento. Com muito talento. Há muita gente insatisfeita. Agora, é fundamental dizer que quem vota no Chega não são portugueses racistas, xenófobos, saudosistas do seu lazarismo. Quem vota, pode haver meio dos partidos. Tal como sempre houve em todos os partidos. Sempre houve em todos os partidos. Quer dizer, o PS já teve ministros que foram ministros no Estado Novo. Sempre houve em todos os partidos. Agora, o ponto é, quem vota no Chega, e esse é o ponto interessante do Chega, o Chega é uma direita popular, não é só populista. As pessoas que votam no Chega, a maioria das pessoas que votam no Chega são pessoas pobres. São pessoas que sofrem. Não são os privilegiados que votam no Chega. Não são as pessoas que têm boas condições de vida que votam no Chega. A maioria do eleitorado do Chega é um eleitorado de classe baixa, de classes populares, e que tem dificuldades na vida. Mas que não conta com o apoio do Estado para nada. E lutam na vida para poder triunfar. Essa é a maior parte do eleitorado do Chega. As pessoas vão vir às costas a este eleitorado. Não podem vir às costas. O Chega, além disso, vai ser o líder da oposição. Durante quatro anos. Porque mesmo o PSD vai mudar de líder, mas o próximo líder do PSD não estará no Parlamento. Mas é aí que eu queria explicar, João. Tu tens um PSD, tens a Intensiva Liberal e tens o Chega agora. Que tipo de relacionamento é que tem que haver aqui para o PSD não se deixar a dominar agora o país do Estão Esportivo? O meu receio, que eu acho que é mais provável e não é bom, é que o próximo líder do PSD possa também dizer que é preciso fazer um tal cerco sanitário ao Chega. Sobretudo, aparentemente, dizem que Jorge Maria Silva vai ser candidato a líder. Se ele for eleito líder, fará isso, seguramente. Não sei se ele será eleito líder ou não. É muito difícil antecipar qual será o comportamento do PSD, porque não sabemos quem será o líder do PSD. Mas se desconfio que o Chega e a Intensiva Liberal vão estar sempre em competição, porque estão em competição para continuar a crescer. Portanto, duvido que vão cooperar um com o outro. Vão continuar em competição, a Intensiva Liberal vai chamar ao Chega radical, populista, extremista. O Chega vai chamar à Intensiva Liberal a direita mola, a direita feita com o socialismo. Há uma pena que isto aconteça. Mas no Parlamento, a Intensiva Liberal certamente fará um esforço para ser também oposição forte ao PS. E acho que quais são os dois os líderes da oposição, de modos diferentes, mas a liderança da oposição durante estes quatro anos ao PS vai ser entre o Chega e a Intensiva Liberal e não com o PSD. E o PSD fica para trás? Não, o PSD não vai porque a bancada, grande parte da oposição vai ser feita no Parlamento. O próximo líder do PSD não será deputado. E a bancada parlamentar do PSD, quer dizer, foram todas escolhas de Rui Rio. Quando Rui Rio sair do partido, são pessoas fracas, sem força política. Portanto, ou aparece uma surpresa, de repente, no meio daquela gente vem uma pessoa ou duas ou três cheias de talento que ainda ninguém descobriu e que se vão mostrar como rostos da oposição no Parlamento. Ou então não estou a ver como é que o PSD vai fazer a oposição. E o último ponto em relação à cerca sanitária. Se olhamos para o calendário eleitoral, é muito interessante ver que as próximas eleições são as presidenciais, não são as legislativas. Assumindo que o mandato chegue ao fim. Não, não, as presidenciais são em janeiro de 26. Exato, e as legislativas são em setembro de 26. Em outubro, não, em outubro de 26. Portanto, a maioria absoluta do PS é quase cinco anos. É quatro anos e nove meses. E as presidenciais serão nove meses antes das legislativas. Eu quase que tenho a certeza que quem quiser... O facto de haver uma maioria absoluta do PS pode reforçar um candidato de direito a ganhar as eleições presidenciais em janeiro de 26. Mas também quase que tenho a certeza que ninguém à direita conseguirá ser eleito Presidente da República sem os votos do Chega. Portanto, quem quer ser candidato de direita a volei tem que ter muito cuidado com estes argumentos da cerca sanitária ao Chega. Porque sem o Chega não são eleitos... Ninguém é eleito para o Presidente da República à direita. Vejo uma pergunta para ti, Rui. Como é que deve ser o relacionamento entre os partidos de direita e o Chega depois do que aconteceu ontem? Uma coisa é como é que deve ser, outra coisa é como é que vai ser. Provavelmente não é a mesma coisa. Mas deixando-te só lembrar, porque também não comentámos ontem aqui no especial do D&D, o notável discurso de Rui Rio... Já vamos. Eu estava a deixar isso para o fim. Não, que depois de ter dispensado a direita, ter dito que a direita era meia dúzia de votos das quais não precisava valia um porcento. Valia um porcento. Valia um porcento, quer dizer, deixava para os outros, não precisava nada disso. Ele era de ser esquerda, ia ganhar ao centro, como ele dizia, e, portanto, não precisava para nada daquilo. Ontem, num salto mortal epistemológico, quer dizer, uma coisa completamente diferente, veio culpar a direita pela derrota dele. Isto é, a direita afinal não tinha votado nele. Então ele dispensou a direita de votar nele, mas afinal queria que a direita votasse nele. É daquelas pessoas complicadas que não sabe se gosta dele, se não gosta, mas afinal disse que não, mas era sim. Portanto, eu acho que a direita neste momento está entre dois perigos. Um que, não sei se já passou no PSD, depois de duas derrotas, talvez já devesse ter passado, mas as pessoas às vezes não aprendem mesmo, que é este o mito do centro. O mito de que as eleições se ganham ao centro, com os eleitores do centro que ninguém nunca descobriu. Ou que as eleições não se ganham, alguém as perna. Nunca ninguém percebeu onde é que estavam essas coisas, mas continua-se a acreditar nisso, e portanto nada de direita. O PS ganha à esquerda, mas à direita ninguém pode ganhar. À direita tem de se ganhar ao centro. O PS é que pode ganhar à esquerda, mobilizando a esquerda, como o Partido Socialista fez. Aquilo que nós vimos, de acordo com os resultados eleitorais, é que o PS manteve a sua votação e acrescentou a votação do PC, do Bloco e provavelmente do PAN também. E o PSD manteve a sua votação, acrescentou um bocadinho, e deixou a direita para os outros partidos. Não mobilizou, não criou uma dinâmica, ao contrário do que o Partido Socialista fez. Mas há esse mito, não sei se já morreu no PSD, pode não ter morrido e pode voltar, agora um rio-rio número 2, de centro-esquerda, cheio de linhas vermelhas com toda a gente, uns porque são ultraliberais, outros porque são populistas, não quer dar daquilo. E depois há um outro mito também, que é o que pode agora comprometer a direita, que é esta ideia que a direita então tem de se constituir como uma série de nichos, de nichos de mercado, nichos ideológicos. Uma mais à direita, outra liberal, outra mais à democrata. Outros nacionais, outros nacionalistas, outros não sei o quê, outros ali. O que isto vai fazer é uma espécie de desistência de uma grande força de direito agregadora e dinâmica, isto é, cada um destes grupos, obviamente, tem os seus interesses concorrenciais no mercado e vai fazer por isso e, portanto, vão criar incompatibilidades todos uns com os outros, vão concorrer, sobretudo, uns com os outros, menos com o Partido Socialista e mais entre eles. Isto é, os ataques ao Partido Socialista vão ser apenas para o concurso de missos da direita para ver quem é que é o mais ousado contra o PS e que vão levar a direita a tornar-se estas caixinhas ideológicas sem comunicação entre si, sem relevância política, porque esse é que é o outro ponto. Aquilo é um... fazem muito barulho ideologicamente, mas depois terão muito pouca relevância política. Eu não sei se a principal luta política vai ser no Parlamento. Penso que não, como a maioria absoluta, não vai haver muitas notícias do... Não vão haver muitas notícias no Parlamento. E, portanto, eles vão estar lá a falar sozinhos. Quer dizer, poderia ser... E, portanto, imagino que vão tentar fazer manifestações, grandes dramas na rua e no espaço mediático. Não estás à espera, por exemplo, de um agravamento de atenção nas ruas porque o PCP fica de fora? E a extrema-esquerda em geral? O PCP e a extrema-esquerda sofreram uma derrota bastante grande. Tentarem compensar isso agora com uma mobilização na rua, agora já é pouco provável. Para a frente, se a governação se tornar mais difícil, se a subida de juros obrigar a um aperto maior... Rui, mas voltando ao Chega e à acerca sanitária, eu hoje já ouvi muita gente de direita que continua exatamente com a mesma ideia do período eleitoral, que é com o Chega não se conversa. Ninguém aprendeu nada. Isto é um erro. A questão da direita tem de ser resolvida através do PSD. O PSD continua a ser o maior partido, não perdeu votos ontem. É o PSD que tem de dar o primeiro passo. É o PSD. E o PSD tem de aparecer como uma força agregadora da direita e, portanto, tem de seguir a receita do PS à esquerda. O PS liquidou o PC e o Bloco de Esquerda abraçando-os, agregando-os a si próprios. O PSD vai ter de fazer a mesma coisa aos partidos de protesto que, entretanto, surgiram à direita. Vai ter de nos confrontar com um abraço, com a possibilidade de fazer uma maioria de direita. Portanto, tudo aquilo que seja criar linhas vermelhas é no interesse desses partidos. Isto é, quanto mais cercas e linhas vermelhas houver em relação a qualquer um desses partidos, um porque é mais ultraliberal, o outro porque é mais populista. E só os vai favorecer. Porque eles estão a lutar. Eles, neste momento, estão num... O mercado deles é um mercado ideológico. Sim. E não querem ter compromissos políticos. Não se querem ter politicamente. Este resultado é ótimo para eles. Uma maioria absoluta do PS dispensa-os de qualquer responsabilidade que teriam se houvesse a possibilidade de, no Parlamento, aparecerem outras soluções. Assim não há, estão ótimos. Quer dizer, portanto, isto tem um resultado fantástico para eles. Vão poder falar, falar, falar e protestar e aparecer e serem acusados. Obviamente, o Chega vai fazer tudo para continuar a sofrer as acusações que sofreu até agora porque isso o individualiza. Muito provavelmente a iniciativa liberal vai também precisar disso e, portanto, até se vai, provavelmente, tornar um bocadinho mais ousada nas propostas que vai fazer. Portanto, eles estão num mercado de ideologia dos blogs e das redes sociais. Esse é o espaço onde eles vão existir. É o PSD que vai ter de organizar o espaço à direita com um objetivo político, isto é, de ser alternativa ao Partido Socialista e de ser a verdadeira oposição ao Partido Socialista, o que não vai ser fácil. João, olhando para o PSD e tendo em conta aquilo que era como posição à direita do PSD, não achas que era urgente o PSD resolver já a questão da sua liderança porque esta definição do que quer fazer à direita tem devido à nova liderança? Sim, eu acho, aliás, neste momento já não se põe a questão da urgência. Vai ser inevitável porque o Rio, basicamente, anunciou ontem no tal discurso que o Rui disse que tinha sido um discurso surreal. Que não sabe o que é que fica a fazer com aquela maioria. E foi surreal, não é? Quer dizer, foi a primeira vez que eu ouvi um dirigente político português dar uma resposta em alemão a um jornalista. Pois. Ainda para mais que acentos que aquilo é o papel de jornalista, clarificar o que é que ele queria dele. É uma coisa extraordinária. E Chávez-chône, ao povo do Quisis, gazaque. É uma coisa extraordinária. Nunca tinha visto uma coisa daquelas. Ou, depois do PSD ganho uma maioria absoluta, ele começava o discurso por dizer que tinha deixado as contas do PSD em ordem. Foi uma patética total o discurso. Não, quer dizer, foi uma coisa surreal. E, portanto, o Rui Rio vai se demitir e o PSD vai ter um líder nos próximos meses. Mas a questão não basta ter um líder novo, é preciso ter o líder certo. E ter uma estratégia. E ter uma estratégia. E a minha dúvida é que o PSD tenha o líder certo nos próximos meses. Porque o líder certo, e nisto, eu concordo absolutamente com o Rui, o PSD continua a ser a solução para a direita. É o maior partido. É pelo PSD que se tem que reorganizar a direita. Mas para isso acontecer, e sobretudo com uma indecidiva liberal e um chego em crescimento, confiantes e com dinâmica política, é preciso um líder certo. Não é um líder qualquer. E o meu receio é que aqueles com capacidade de fazer isso não querem ser neste momento líderes do PSD, porque não querem estar quatro anos na oposição, com um governo de maioria absoluta, que é um lugar muito ingrato. Mas isso dá um espaço brutal de aventura. Exatamente. Isso é o meu receio. Até porque ele mostrou ontem ao que vem, não é? Eu vou atrás de eles e aventura à costa. É que o próximo líder do PSD não seja o líder certo para fazer a federação das direitas, para enfarquecer o chego em indecidiva liberal, e que pelo contrário, o que vamos verificar nos próximos dois anos, é um PSD fraco, com o líder errado, e o chego e o CDS, e o chego e a indecidiva liberal a crescerem, a dominarem a oposição ao PS, seja no Parlamento, seja fora do Parlamento. Esse é o meu receio. E, portanto, só vai contribuir. O ponto aqui é muito simples. Rui Rio deixa uma herança terrível à direita em Portugal. O Rio sai do PSD com péssimos resultados eleitorais, com o PS e maioria absoluta, com a direita completamente fragmentada e com partidos à direita do PSD a crescerem. Foi isto que correu. Esta é a herança do Rio Rio. Não podia haver cenário. Esta é a herança do Rio. Portanto, ele, no ponto positivo, deixou o PSD sem dívidas. No ponto negativo, deixou o PS com maioria absoluta, o PS fraquíssimo, com um dos piores resultados da sua história política, a direita completamente fragmentada e a iniciativa liberal ali o chega com partidos fortes e pujantes à direita do PSD. Mas ainda contribuiu também para o fim do que era o aliado tradicional do PSD. Pelo menos para o fim do Parlamento, o aliado tradicional do PSD. As contas mostram que se o PSD e o CDS tivessem feito uma coligação pré-eleitoral, o PS não teria tido maioria absoluta e pelo menos o PSD tinha ajudado o CDS, que é o seu aliado tradicional, a continuar no Parlamento. Sim. Rui, isto foi um erro histórico de Rui Rio, a não coligação com o CDS. Foi um erro tremendo. É exatamente isso. A dinâmica que se podia ter criado com uma aliança com o CDS poderia ter dado mais deputados quer ao PSD e ter garantido que à direita o PSD teria um partido que poderia somar com o PSD. Porque a questão agora é que não é apenas a direita estar fragmentada. É que a direita não soma. Durante muito tempo em Portugal, a direita tinha dois partidos, o PSD e o CDS, que desde 1979 tinham concorrido várias vezes a eleições e sabia-se que a direita somava, o PSD e o CDS somavam, tinham os mesmos objetivos, podiam não ter as mesmas cultura política e tradição política, mas tinham para a sociedade portuguesa uma visão que era suficientemente comum para permitir uma governação conjunta. Uma coisa que o PS, o PCP e a extrema-esquerda nunca tinham tido. Isto é, não tinham essa mesma capacidade de se conjugarem para uma governação em comum. Agora invertemos, quase que invertemos as posições. Isto é, o Partido Socialista neste momento representa a esquerda, já provou até que pode governar com a extrema-esquerda e com o PCP em forma de apoio parlamentar e devolveu os muros que deitou abaixo à esquerda, conseguiu-os reconstruir à direita, com a enorme estupidez da direita que se precipitou toda para construir as suas cerquinhas e as suas vedaçãozinhas à volta do Chega, com um grande agrado do Chega, porque era isso que o Chega precisava precisamente para crescer. E agora temos isto que é a direita, os partidos à direita não aparecerem no seu conjunto como uma força credível de alternativa ao Partido Socialista para governar e que penso que também foi uma coisa que nos terá afetado nestas eleições. E tu achas que isto é atravessar o deserto para a direita nos próximos quatro anos? Nós não sabemos o que é que vai acontecer nos próximos quatro anos. A maioria absoluta do Partido Socialista não resolveu os problemas do país. Isto é, vamos continuar o declínio que incitámos há 27 anos, portanto, em 1995. O rumo do declínio que António Guterres inaugurou no país vai continuar e, portanto, vamos sim, com esta votação, demos mais um passo para ser o país mais pobre da União Europeia. Portanto, parabéns a todos. Foi isso que conseguimos. Conseguimos garantir que todos aqueles que estão neste momento a formar-se em Portugal, a primeira coisa que estão a pensar é que país é que vão emigrar, em que país é que podem fazer carreiras. Portanto, conseguimos isso também. Parabéns a todos. É isso que continuamos, mas ainda há esta ilusão que com o plano de resiliência e com o Banco Central Europeu e com essas coisas todas, não vai acontecer nada. Quer dizer, isto é, e aquelas pessoas que votaram para 10 anos e para 15 anos têm a certeza que vão continuar durante os próximos 10 ou 15 anos. Agora, isto não está absolutamente garantido todo. Isto é, e se houver dificuldades? E se o Partido Socialista tiver de fazer, como em 2002, como em 2010 e 2011, tiver de ir, de repente, à sua base de apoio, cortar salários e cortar pensões, como fez em 2010 e como fez, a maioria absoluta não o vai salvar e não é por causa da maioria absoluta que isso não vai acontecer. Portanto, vamos ter esses problemas. Agora, o mais importante aqui não é apenas isso, quer dizer, é também em termos de regime, em termos de democracia. Nós precisamos, numa democracia, de uma oposição capaz de ser uma alternativa, porque, ao ser capaz de ser uma alternativa, é também capaz de ser uma força de escrutínio e de resistência a uma governação, mesmo com uma governação como esta, com maioria absoluta. E, portanto, é necessário esse tipo de organização e essa organização só pode vir do PSD. Se não vier do PSD, não vem de lado nenhum. Não é nem o Chega, nem a Iniciativa Liberal que vão organizar a oposição, nem fazer oposição, nem incomodar o Partido Socialista. Não vai incomodar nada ao Partido Socialista com as suas gritarias e com as suas ideologias no Parlamento. Isso não vai incomodar, pelo contrário, o Partido Socialista está a contar com isso, que é para dizer, estão a ver, são estes doidos que estão aqui que querem ser, que são a alternativa a nós. Não, isto vai passar pelo PSD e resta saber se o PSD, depois de duas derrotas desta linha errada de centro de Rui Rio, aprendeu que não é por aqui que pode contar na sociedade portuguesa como uma força política alternativa. Ou não, isto é, se não aprendeu, vai continuar assim. Eu ouvi o contrário do Rio, acho que vai haver uma travessia do deserto para a direita. Quatro pontos. Aliás, acho que neste momento o Chega e a Indicidade Liberal olham para o PSD como um partido que pode ainda enfraquecer mais e retirar votos. Portanto, nem têm qualquer estímulo para conversar com o PSD, pelo contrário, eles querem enfraquecer o PSD e acham que saíram desta eleição em boas condições para continuar a fazê-lo. Eu acho que, eventualmente, quase no fim de quatro anos de maioria absoluta, o PS estará desgastado, até porque o declínio económico em Portugal vai continuar e esta estagnação vão continuar. E acho que a reconstrução da direita, curiosamente, pode acontecer nas próximas eleições presidenciais através de um candidato forte de direita. Portanto, talvez seja a forma oposta do que dizia Sá Carneiro, um governo, uma maioria e um presidente, e deste caso seja um presidente para um governo e uma maioria. Mas como é que sai Marcelo Rebelo de Sousa no meio disto tudo? Não, Marcelo Rebelo de Sousa, não sei como é que ele quer ser visto o seu mandato. Se ele quiser que veja o seu mandato como um mandato de grande estabilidade política, vai ser muito bem, porque é o único presidente da República da história da democracia portuguesa que teve sempre o mesmo primeiro-ministro. Rui. Marcelo. Perguntaste como é que o presidente da República sai disto. Saiu. Saiu. Começar mal ou bem? Saiu. Já saiu. Nós já estamos a discutir as eleições de 2026. Neste momento o presidente tem esta... António Costa, quando pediu a maioria absoluta durante a campanha eleitoral, ainda deu um lugar ao presidente. Disse que o presidente iria ser o contrapeso da maioria absoluta. Ontem disse que o contrapeso da maioria absoluta era ele próprio, António Costa. Nossa Senhora. Portanto, é o Partido Socialista, é o Governo, é a oposição, é tudo em Portugal. Portanto, é o Partido Estado mesmo. O resto são coisas que o PS substitui. Uma vez não havendo oposição, há oposição no Partido Socialista. Portanto, o António Costa, na prática, ontem quase que demitiu o presidente da República. Disse que deixou de haver presidente da República. A partir deste momento há um chefe de governo que vai ter o cuidado também de limitar a governação. Contem comigo para isso. Quer dizer, quem tiver queixas venha falar comigo. Quer dizer, o que é o tipo daqueles regimes totalmente concentrados, em que se cria até aquela ficção de que há um chefe de governo que não sabe das coisas más que estão a acontecer. Portanto, agora vamos, quando as coisas começarem a correr mal, provavelmente vamos dizer, não, o António Costa não sabe, é preciso que alguém o avise e que diga, olha o que está a acontecer isto. Vamos estar nisso. Eu ainda só queria dizer mais uma coisa em relação àquilo que se passa à direita. Nós estamos, é verdade, não vamos diminuir o sucesso que o Chega e a Iniciativa Liberal tiveram a passar de 1 para 12 no caso do Chega, de 1 para 8 deputados no caso da Iniciativa Liberal. Mas é bom lembrar que com 12 deputados e com 8, eles são mais pequenos do que alguma vez o CDS foi. Isto é, nós temos, são partidos pequeninos, que nas melhores condições, nas melhores circunstâncias para eles, que foi nestas últimas eleições, com um PSD completamente desnorteado e desviado, não conseguiram fazer melhor do que isto. Portanto, vão depender completamente do PSD. Isto é, eles precisam que o PSD se suporte muito mal nos próximos 4 anos. Isto é, não depende deles se fazerem muito bem. Eles precisam que o PSD escolha o pior líder possível, que siga a pior estratégia possível. Já aconteceu 3 vezes. É óbvio que tem, podem ter, com os antecedentes, podem ter essa esperança. Mas eles vão precisar disso. Isto é, não basta. Não basta. Para fechar só isto, vocês acham que o PSD tem um problema? Porque reparem, 3 vezes o Rui Rio ganha e o Rui Rio perde no Confronto Nacional. Quer dizer que o PSD ainda não percebeu o que está a passar no país? O PSD continuou, eu creio que acreditou em Rui Rio. O Rui Rio disse-lhes em 2019 que não eram aquelas eleições que ele queria disputar, que era, primeiro, depois eram as autárquicas e depois eram as eleições legislativas de 2022. Ele, nas vespas dessas eleições legislativas, é preciso lembrar isso também, ele disse que isto era tudo aquilo que ele tinha planeado, isto é, que estava tudo previsto. É verdade. E é provável que no PSD alguém tenha reparado no que estava a acontecer e imaginou que isto fazia parte do plano. O resultado é que, se calhar, não sei se fazia parte do plano, mas foi também aquilo que nós, muita gente percebeu, que fazia parte do plano também. Isto é, que ia dar aqui, será que agora já perceberam qual é que era o resultado? A mesma pergunta para ti, João. Repara, o Rui Rio é reeleito três vezes, três batalhas no PSD, mas perde as batalhas externas. Isto significa que o PSD está desfasado para o resto do país? Está um pouco, mas o Rui Rio disse aos militantes do PSD, na eleição contra Santana Lopes, contra Montenegro e contra Paulo Rangel, que era o melhor candidato a primeiro-ministro do PSD. E que era a pessoa em que eles podiam confiar para ser bom candidato a primeiro-ministro. Bom, calculo que hoje, no dia 31 de janeiro, nenhum militante do PSD acredita que Rui Rio é um bom candidato a primeiro-ministro, ao qual a vez foi um bom candidato a primeiro-ministro. Portanto, eu acho que... Mas olha que parece que ainda há, que esta manhã houve gente do PSD e ficou chateado, muito chateado comigo, pela crítica que ouvis à estratégia do Rui Rio. Continua a achar que o Rui Rio era o de medo. Não, não, de certo modo, de certo modo, quer dizer, se o PSD se tornou, entretanto, um partido muito paciente, a estratégia do Rui Rio faz sentido. Não fazer nada, até um dia o PS... Os portugueses estarem absolutamente cansados do PS. Esse dia pode chegar. Não sabemos se já daqui a 4 anos, daqui a 8 ou daqui a 12. E há uma coisa também só muito rápida. Isto é, o PSD, através da iniciativa liberal e do Chega, criou válvulas de escape para as pessoas que no PSD, menos satisfeitas, estariam com esta estratégia. Portanto, há menos pressão dentro do PSD para mudar isso. É uma coisa... A pressão dentro do PSD que agora pode formar é mais da percepção de que isto é uma estratégia errada. Eu deixo só uma pergunta aos nossos ouvintes e telespectadores. Quem acham que são as duas pessoas em Portugal que mais gostavam que o Rui Rio continuasse à frente do PSD? André Ventura e Coutrin Figueiredo. Como é óbvio. Além da Antónia Costa. Não, a Antónia Costa, exato. Mas a Antónia Costa também já demitiu o PSD da República e já não se preocupa com o líder do principal partido da oposição, porque já tem maioria absoluta, Rui. Meus senhores, fechamos aqui o programa de hoje. Foi o dia D, no day after, às eleições legislativas de 2022. Na próxima semana, segunda-feira, estará cá o Miguel Morgado e também o Vasco Rato. Quanto a nós, ficamos por aqui. Aliás, como sabe, eu volto amanhã de manhã, mas para o final não me queria despedir sem lhe pedir aquilo que peço sempre. Colocar um gosto e fazer partilhas nas redes sociais e também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais cito nenhum. Obrigado e até amanhã às oito. E aí E aí